Milionário sem coração manda demolir casa de idoso que não pagou a dívida, mas quando vê sua própria foto de infância entre os escombros, seu mundo desaba. Em uma cidade pequena chamada Vila das Colinas, vivia um idoso solitário de nome Euclides. Ele morava em uma encantadora casinha antiga que ficava em um terreno lindo, situado no topo de uma colina, e que proporcionava uma vista magnífica de todo o vale. Era uma manhã tranquila e serena quando seu Euclides estava aproveitando o seu café sentado em sua varanda de madeira rústica, apreciando a brisa suave que vinha das montanhas. Aquele lugar era muito mais do que uma simples casa para ele. Era o alicerce de suas memórias, o único lugar que poderia chamar de lar. O senhorzinho havia nascido e sido criado naquela casa, e cada cômodo, cada parede, carregava histórias de sua infância e juventude. O velho relógio de parede que tinha passado por gerações da família, o balanço no jardim onde ele costumava brincar quando era criança, as paredes repletas de fotografias antigas que contavam a saga de sua linhagem familiar. Tudo ali possuía um significado especial. A casa não era lá essas coisas, mas, mesmo sendo simples, em seu coração era o melhor lugar do mundo. Entretanto, longe dali, em um cenário totalmente diferente, havia uma mansão imponente que pertencia a Wagner, um banqueiro sagaz e implacável. Possuindo o único banco da cidade, o homem era impiedoso. Acumulou riqueza ao longo dos anos por meio de práticas financeiras questionáveis e, infelizmente, não tinha escrúpulos quando se tratava de seus interesses materiais. Sua ambição o fazia tomar decisões cruéis e insensíveis em busca de aumentar sua fortuna. No passado, quando ainda era um jovem ambicioso, Wagner vislumbrou o terreno onde a casa do velhinho ficava, com uma visão gananciosa. Dá pra construir uma bela de uma mansão ali e vender bem caro, planejou o homem. Ele tentou comprar o terreno inúmeras vezes, querendo expandir seus negócios imobiliários. No entanto, seu Euclides, com um apego emocional profundo por aquele pedaço de terra, recusou todas as ofertas do banqueiro, pois a casa era uma herança preciosa de sua família, um tesouro de laços afetivos e lembranças queridas. Contudo, mesmo que suas vidas acontecessem em mundos distintos, o destino reservava um desfecho inesperado para esses dois homens. E suas trajetórias se cruzariam de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Em um dia ensolarado de primavera, por mais bonita que estivesse a época e a vista da casa do senhorzinho, cheia de flores, aquele sol lindo brilhando, uma sombra inesperada foi trazida para a vida de seu Euclides. O idoso foi diagnosticado com uma doença chamada mal de Parkinson, um distúrbio neurológico progressivo que afeta o sistema nervoso e causa tremores, rigidez muscular e dificuldades de movimento. Ele já havia sentido alguns dos sintomas, porém, nunca foi atrás de um tratamento, já que não tinha condições para isso. Só que quando o pobre idoso acabou deixando uma jarra de água fervendo cair por conta do tremor em sua mão, quase acontecendo uma fatalidade, ele pulou antes e a água acabou não pegando nele, ainda bem. Foi só aí que ele foi procurar ajuda. O médico explicou. Sr. Euclides, o tratamento para a doença de Parkinson inclui medicamentos e terapias especializadas para controlar os sintomas que o senhor está tendo e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, vai ser necessário realizar consultas médicas frequentes e exames para monitorar a progressão da sua doença e ajustar a medicação conforme necessário. O tratamento era complexo e exigiria um alto custo. Algumas hortaliças que cultivava em sua hortinha era o suficiente apenas para que ele se mantivesse, mas nada que desse para custear algo como um tratamento. Diante dessa angustiante situação, Euclides decidiu engolir o orgulho e recorrer à única pessoa que poderia ajudá-lo. Wagner, o banqueiro implacável que tanto cobiçava sua casa. O velho sabia que a casa representava muito mais do que uma simples propriedade, mas sim suas raízes, sua história e seu refúgio de paz. No entanto, as circunstâncias o obrigaram a buscar auxílio onde nunca imaginou que precisaria. Ao chegar ao banco de Wagner, seu Euclides foi recebido com um olhar de superioridade pelo banqueiro. O homem, ao saber da história do senhor, sabia que tinha vantagem nessa negociação e aproveitou a oportunidade para fazer uma proposta fria e calculada. Eu te ajudo sim com o valor necessário para o seu tratamento, seu Euclides, mas com uma condição. Se o senhor não conseguir pagar o empréstimo no prazo estipulado de um ano, sua casa vai ser confiscada e demolida para os meus fins imobiliários. Ok? Falou o banqueiro, completamente desprovido de empatia pelo velhinho. O coração do idoso se apertou ao ouvir a oferta e uma batalha interna se travou em sua mente. Ele precisava desesperadamente do dinheiro e não queria abrir mão de sua casa, porém a realidade implacável o forçou a aceitar o acordo de Wagner. Assim, com as mãos trêmulas e com lágrimas escorrendo de seus olhos, ele assinou o contrato que selaria seu destino. Seu Euclides fez o tratamento e não demorou para tentar conseguir todo o valor de volta para pagar o empréstimo. Foi um ano bem difícil, pois conforme avançava na terapia contra sua doença, as despesas médicas ficavam cada vez maiores devido aos imprevistos e, a cada mês que passava, os juros da dívida ficavam ainda mais altos. O senhorzinho trabalhava arduamente vendendo suas hortaliças da cidade e depois começou a recorrer a várias outras coisas, como vender latinhas, bicos como jardineiro, etc. Fazendo o possível e o impossível para reunir o dinheiro necessário. O idoso recebia a ajuda de alguns vizinhos bondosos, que sabiam da situação delicada em que se encontrava. Mas, mesmo assim, o prazo se aproximava rapidamente e ele percebeu que suas tentativas seriam insuficientes. O medo e a tristeza se apoderaram dele, pois sabia que poderia perder seu lar, seu porto seguro. As noites eram longas e inquietas para seu Euclides, que mal conseguia dormir, atormentado pelos pensamentos sombrios que rondavam sua mente. O coitado se perguntava se algum dia as coisas mudariam, se algum raio de esperança iluminaria seu caminho escuro. Enquanto isso, Wagner observava de longe o esforço do velho, impassível em sua frieza calculista. O banqueiro esperava ansiosamente pelo momento em que o terreno na colina estaria em suas mãos. Pronto a dar espaço a seus planos de expansão. Quando, finalmente, o prazo estipulado chegou ao fim, e o idoso não conseguiu reunir o dinheiro necessário para pagar a dívida, o banqueiro, impiedoso, não teve compaixão alguma e deu ordens rigorosas para que a casa do idoso fosse demolida, sem piedade. No dia marcado para a demolição, seu Euclides estava de pé em frente à sua amada casa, implorando a Wagner com lágrimas nos olhos, que reconsiderasse sua decisão. Por favor, senhor Wagner, eu farei de tudo para pagar a dívida. Apenas me dê mais tempo. Esta casa é tudo o que eu tenho. É minha vida. Meu refúgio. Não me deixe sem ir lá. Eu imploro. Eu não tenho para onde ir. Suplicou o pobre senhorzinho, com a voz tremendo e o coração doendo. No entanto, o homem permaneceu frio e inabalável em sua decisão. Seu olhar não se comoveu diante das súplicas do velhinho e nem do sofrimento que estava fazendo ele passar, e respondeu com indiferença. As regras foram estabelecidas desde o início, seu Euclides. Você teve seu prazo e não cumpriu. Agora não há mais nada a ser feito. A sua casa será demolida e o terreno será meu. Simples. Wagner se sentia vitorioso, pois era algo que queria há muito tempo e não tinha conseguido ainda. Saber que agora poderia ter o terreno que tanto cobiçou apenas o fez achar que nada poderia impedi-lo de ter o que quer que aparecesse em sua frente. Então ele deu a ordem. Equipe apostos, podem começar. A equipe de demolição avançou impiedosamente em direção à casinha do velho. Não se preocuparam nem em esperar o pobre senhor tirar suas poucas coisas de dentro. Simplesmente expulsaram e começaram a demolir. Cada batida da marreta era como um golpe direto no coração do idoso. E cada pedaço de parede que caía era como uma lembrança preciosa sendo destruída. A angústia tomou conta de Euclides enquanto assistia tudo o que amava, sendo destruído e reduzido a pó. O lar que foi palco de suas alegrias estava sumindo diante de seus olhos. Seu coração doía ao ver aquilo. Desamparado, o senhor se viu completamente destruído. Sua alma sangrava e ele sentiu um vazio profundo em seu peito. Não podia mais ver aquilo e, com passos vacilantes, se afastou do cenário de devastação, sem rumo e sem esperança. Dias depois da demolição, Wagner retornou ao terreno para supervisionar a limpeza e prepará-lo para futuros empreendimentos. Só que aquele homem não tinha ideia do que o aguardava. Ele não tinha ideia mesmo. Andando pelo terreno, sobre os escombros, viu a equipe de limpeza já trabalhando e os elogiou. Isso mesmo, rapazes. Quero tudo isso aqui limpo até amanhã. E foi neste instante que, sem perceber, pisou em algo que fez barulho, chamando sua atenção. Entre os destroços, estava uma caixinha de madeira quebrada por causa da demolição. Curioso, Wagner apegou e, quando abriu, ficou surpreso ao encontrar algumas fotos antigas e desgastadas. E então, o mundo daquele homem caiu. Wagner olhou as fotos com olhos arregalados e logo percebeu algo inacreditável. Aquelas imagens antigas. Estavam sua mãe, quando jovem, e um homem que se parecia muito com Euclides, só que mais novo. O quê? Murou ele, incrédulo. E depois ficou ainda pior, quando viu ela grávida e um homem beijando sua barriga. Quando viu um bercinho com um bebê e depois, quando viu ele mesmo pequeno no colo de Euclides, enquanto abraçava sua mãe. Estavam todos muito felizes nas fotografias. E foi aí que memórias das histórias que sua mãe costumava contar sobre seu pai, veio à tona. Ele recordou das palavras que sua mãe dizia com melancolia em seu olhar. Eu e seu pai, filho, queríamos coisas diferentes. Eu queria uma vida mais abundante e ele morar numa casinha simples, cultivando uma horta. A coisa mais bonita pra ele era a vista que nossa casa tinha. Mas eu precisava demais. Eu parti quando você ainda era muito pequeno. Ele era um homem bom. E só depois que eu fui ver isso, minha ganância me fez perder o homem que eu mais amei nessa vida. Nunca mais tive notícias dele. Até porque eu fui embora com você no meio da noite. Eu abandonei ele. Eu não tive coragem de voltar. Eu achei que estava fazendo o melhor pra você na época. E realmente a mulher teve uma vida muito boa, financeiramente falando. Tanto que Wagner foi criado nas melhores escolas e se tornou um homem bem-sucedido. Embora fosse cruel, seu jeito arrogante e insensível talvez fosse decorrente de nunca ter tido um pai. E isso o frustrava. O banqueiro sentiu como se um soco tivesse atingido seu peito. Caiu a ficha de que ele havia demolido a casa de seu próprio pai, um homem que ele sempre quis conhecer. O arrependimento e a culpa pesaram sobre ele como um fardo insuportável. Não. Não. O que eu fiz? Refletiu o homem de joelhos no chão, em cima dos escombros, com lágrimas caindo pelo rosto. A realidade de seus atos cruéis o atingiu em cheio. Ele não apenas havia demolido a casa de seu próprio pai, mas também havia destruído o lar onde as memórias de sua família se encontravam. Wagner sentiu o peso do remorso sufocá-lo. Compreendeu que, ao longo dos anos, havia se perdido em sua ambição desenfreada, tornando-se insensível às necessidades e sentimentos dos outros. A busca por riquezas o havia cegado para as verdadeiras riquezas da vida. O amor, a família e a compaixão. Seu mundo desabou ao perceber que sua ganância o transformou em um homem sem coração, incapaz de perceber a importância do lar que ele havia destruído. O remorso o consumiu. Enquanto ele se lembrava das súplicas de seu Euclides para salvar sua casa. Suplicas que ele ignorou sem piedade. Wagner percebeu que suas ações haviam causado uma dor inimaginável ao velhinho. O homem que ele agora sabia ser seu pai. Movido pela angústia e tristeza, Wagner iniciou uma busca incansável pelo senhorzinho. O banqueiro percorreu as ruas da cidade, visitou abrigos e procurou em cada canto. Nada do homem procurou por dias até que o encontrou. Seu coração doeu ao vê-lo em um beco, encolhido em um canto, se cobrindo apenas com um papelão. Com um olhar cansado e abatido, passando fome e frio. Fora os tremores nas mãos por conta do Parkinson. As lágrimas não podiam ser contidas nos olhos do banqueiro ao ver o estado em que seu pai se encontrava. A culpa o corroía por dentro e a imagem de seu Euclides sofrendo por causa de suas ações impiedosas era insuportável. Ele se aproximou do idoso lentamente, com a alma apertada e as palavras presas na garganta. Seu Euclides o chamou, encostando no ombro dele. O velhinho o olhou assustado, porém esse sentimento logo se foi ao ver os olhos brilhando do homem. Sem esperar, Wagner lhe entregou as fotos e mostrou o garotinho, finalmente revelando. Esse... esse menininho aí sou eu. Eu sou seu filho. Pai. Disse o banqueiro com a voz tomada pelo choro. Me perdoe por tudo que fiz. Eu não sabia que era você. Eu... eu não sabia. Euclides olhou para ele com surpresa e dor. Ele ainda carregava a mágoa do passado por ter sido abandonado pela esposa e por ter perdido completamente o contato com seu garotinho. Mas o coração do idoso se abalou ao ver o remorso genuíno em seu filho perdido. Você... você é meu filho? Murmurou seu Euclides com a voz fraca e vacilante. Wagner assentiu e as lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Sim... sim, pai, sou eu. Eu sou seu filho e da Rosa, minha mãe. Me perdoe, por favor. O velhinho olhou para o banqueiro com uma mistura de tristeza e compaixão em seu olhar. Ele compreendia o peso do arrependimento que carregava, embora tivesse destruído seu lar. Com um esforço, seu Euclides se levantou e os dois homens se encontraram em um abraço emocionado. As lágrimas do filho molhavam o rosto enrugado do idoso e o toque entre pai e filho era carregado de significado e perdão. O homem também, impulsionado pelo desejo de se redimir e honrar o amor que finalmente encontrou por seu pai, se transformou em uma pessoa irreconhecível. A antiga ambição e ganância deram lugar a uma generosidade e compaixão que tocavam o coração de todos ao seu redor. Ele se tornou um verdadeiro benfeitor na cidade, doando uma parte significativa de sua riqueza para projetos sociais que ajudavam os menos favorecidos. Seu Euclides, por sua vez, teve seu tratamento completamente custeado pelo filho. Agora, com os cuidados e o amor de Wagner, o idoso pôde desfrutar de uma vida feliz e longa. Ele ainda sentia a tristeza da perda de sua esposa, que faleceu anos atrás, mas agora finalmente tinha reencontrado seu filho. E esse laço de família preenchia seu coração com uma alegria imensa. O banqueiro não apenas garantiu que o velhinho tivesse uma vida digna e confortável, mas também fez questão de realizar algo que via como obrigação. Então, reconstruiu o lar do senhorzinho sobre a colina, a casa linda e bem parecida com a que o idoso tinha, por mais que não fosse a mesma, conseguiu preencher o vazio no coração do idoso. Lá, pai e filho puderam viver juntos, compartilhando momentos preciosos e criando novas memórias em um ambiente repleto de amor e alegria. O banqueiro e o senhor passavam horas juntos, conversando, rindo e desfrutando da companhia um do outro. Tomavam café, olhavam para a vista enquanto o velho contava suas histórias de vida, maravilhando o homem com a sabedoria e a simplicidade de seu pai. E assim, os dois viveram felizes naquela casinha no alto da montanha, rodeados de natureza e da presença um do outro. A Vila das Colinas testemunhou a transformação de um homem sem coração em um ser humano gentil e amável, graças à segunda chance que encontrou em seu pai. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que a gente vai compartilhar aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo! Um beijo grande e até o próximo vídeo!